O recluso aproveitou a consoada para furar os pneus de cerca de uma centena de viaturas em Coimbra. O homem é ouvido esta segunda-feira em tribunal. O suspeito tem 54 anos. Terá furado os pneus de 100 automóveis na madrugada de Natal, nas freguesias de Ribeira de Frades e Taveiro, no Conselho de Coimbra. Duas dessas viaturas pertencem à GNR. O homem é um recluso que abandonou a cadeia de Coimbra no sábado e deveria regressar ao estabelecimento prisional esta segunda-feira. Mas, após a consoada, saiu à rua e cometeu este ato de vandalismo. Só na manhã seguinte, os proprietários dos carros descobriram que os seus pneus estavam furados. O indivíduo foi detido pela Guarda Nacional Republicana, resistiu em primeira instância à abordagem dos militares e foi detido pelo crime de resistência e coação sobre funcionário. Passou a noite nos calabouços do posto da GNR e esta segunda-feira é ouvido por um juiz de instrução criminal para saber a que medidas de coação vai ficar sujeito. Depois, regressa à cadeia.